Música Ai Amanda, eu já não te falei pra parar de ver isso Ai, mas é lindo Cada um com seu cada qual E eu não acho graça nenhuma Já te falei, vou ficar na sala de espera Esperando meus amores Até lá vou te convencer a entrar comigo Hoje é moda, tem que entrar, fotografar Só se for o tempo Ai, eu não tenho estômago pra isso não Francamente Não vai dar pra ir hoje não Onde? Lá O que? Você tá louco Luiz Fernando Casamento da minha única irmã eu tenho que ir O carro não funciona Ele tava bom quando saiu da piscina Mas agora tá um lixo Luiz Fernando Com esse barrigão você não quer que eu vá de ônibus, né? Ah, mas também, né? Quem foi que mandou sua irmã marcar o casamento dela Pra próximo do nascimento do Pedro? Arthur Você se esqueceu, meu bem Que ela marcou faz um ano Eu tô grávida há oito meses Não Tem que haver uma solução São só quatro horas de viagem? E abre A gente foge nele, Amanda É fino, não é? Pensa 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 no carro, bonita Você achou isso de carro? É macio Confortável Você vai adorar, amor Vai adorar Não gosto desse Desse troço aí Nele Eu não vou Assim